Abertura Abertura Bora dobra Você põe aqui hoje Um bobo E aí Marquei lá depois Obrigado Tá no carro, já quer agora Ah Digo Hum Votando Coa Isso Que . 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 Obrigado. 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 Vou ligar para ele. Pede para você. Pisadinha disse. Se não ganhar vai fechar a banca. Bora, bora! Fora! Para, bora! Para! Para! Põe! Porra, bora! Não! Vamos lá! Vamos lá! Deu-a! Deu-a! Deu-a-ete-o! Deu-a-ete-o da-ete-o! Deu-a-ete-o! Olha aí, pessoal! Aí! Pô, o ar é praginho! À que é bom! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?